Book 2 São seis meses São seis meses Janeiro Fevereiro Março Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Abril Maio Junho Julho Julho Agosto Agosto Setembro Setembro Outubro Outubro Novembro Novembro Dezembro Dezembro Também são seis meses Também são seis meses Julho Agosto Setembro Julho Agosto Setembro Outubro Novembro E Dezembro Outubro Novembro E Dezembro